Tom Jean espalmou, mas Rodrigo Tiwi empatou. Final, Guarani 1, Fluminense. Atida do Fluminense, Roger levantou na área, Alessandro tentou, Tiwi é gol! Ainda o Alessandro, boa pro Roger! Gol! Fluminense, jogada individual, Tiwi é gol! Em Curitiba, Ramon deu passe para Rodrigo Tiwi marcar o gol da vitória do Fluminense sobre o Paraná. O jogo ficou fácil, Rodrigo Tiwi se antecipou a zaga e aumentou o marcador, 2 a 0. Isso porque Rodrigo Tiwi fez o terceiro gol do Fluminense, nono do tricolor no campeonato, um a mais que o vice-líder Botafogo. Que isso, a bola era limpa dele, olha o Gabriel, tocou na frente, Rodrigo Tiwi, saiu o goleiro, foi driblado, ele empurrou, gol! O cruzamento de Pescovite para Rodrigo Tiwi, 1 a 1. Para os dois lados, o Aloysio fez este gol, o Fluminense vai fazer agora, logo depois, a bola saiu, o Fluminense foi uma bela jogada, hein, Raul? Arrancou, pela esquerda, o lance é bom, tem o Tiwi livre, ele faz o cruzamento para o Tiwi, vai sair o gol! Gol! Carlinhos tentou a tabela em palácio disso, recebeu o Bonito, está dentro da área, fez o cruzamento, toca o gol! Rodrigo Tiwi divide com o zagueiro, leva a melhor e marca, quase sem ângulo, Fluminense 2, esporte 0. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.